Música Amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Se inscrevam no nosso canal, curtam os nossos vídeos, compartilhem com os irmãos. Lembrando que ao lado da inscrição ali tem um sininho. Cliquem no sininho para receberem as notificações dos vídeos que forem publicados posteriormente. E lembrando também, acessem o nosso site www.gefx.com.br Temos novidades, podcasts, uma playlist de todos os vídeos que foram publicados até agora no nosso canal. Podem rever leituras, podem rever palestras, rever reflexões. Então, possamos estar cada vez mais conectados. E hoje continuaremos nossa leitura da obra Vinha de Luz. A mensagem de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, o capítulo 18, ouçamos atentos. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrar, convenientemente, a bússola do coração. Recorre-se à fé, na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos. O predomínio das opiniões que lhe são peculiares. A subordinação de outrem aos seus pontos de vista. A submissão dos demais à força, direta ou indireta, de que é portador. A consideração alheia ao seu modo de ser. A imposição de sua autoridade personalíssima. Os caminhos mais agradáveis. As comodidades fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis, os seus intentos e a plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Raros aceitam as condições do discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do mestre. Querem ser favoritos de Deus. Conhecemos, no entanto, a natureza humana da qual ainda somos partícipe. Não obstante a posição de espíritos desencarnados. E sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos seria útil a nossa felicidade e equilíbrio permanente ouvir, com atenção, as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Olha só! Que linda mensagem de Emmanuel, né, meus irmãos? Para refletirmos sobre a importância de alimentarmos o nosso espírito. De alimentarmos as coisas mais elevadas na nossa jornada. E não nos preocuparmos tanto com as coisas transitórias, com as coisas efêmeras do mundo terreno. Eles são importantes, são muito importantes para a nossa evolução, com certeza. Mas nós não podemos nos desequilibrar ou perder a nossa razão de viver, muitas das vezes, por coisas que acontecem momentaneamente. Porque tudo passa, irmão. Tudo é transitório. E quando Emmanuel nos traz aqui o versículo do Evangelho de Mateus, Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. O que é o reino de Deus? Nós sabemos que não é no plano exterior essa conquista do reino exterior, do reino de Deus. É no nosso mundo íntimo. Que possamos trazer o reino, conquistar o reino de Deus no nosso coração. Jesus já diz na obra Boa Nova, diz, o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Olha que lindo! É a obra divina no coração dos homens. Amigos, por isso que Emmanuel nos traz, que encontramos dificuldades aqui, encarnados, para equilibrar a bússola do coração. Porque nós, muitas vezes, nos prendemos tanto as coisas que acontecem no mundo, que esquecemos que existe algo além, que existe algo muito maior. E a justiça divina é infalível. Ela não é a nossa justiça. É a sua justiça. Pegando o evangelho, gostaria de ler no capítulo 2, que nos fala sobre uma realeza terrena das instruções dos espíritos, que ele fala, Para se conseguir um lugar no reino de Deus, é preciso ter desapego, humildade, praticar a caridade de forma cristã e ser bondoso para com todos. Jesus, o Senhor, disse que o seu reino não é a terra, pois é preciso lutar para alcançar o céu, e pelas escadas do trono não nos aproximamos dele. São os caminhos difíceis da vida que nos conduzem ao seu reino. Sendo assim, procurem o caminho nas dificuldades do dia a dia, e não entre as flores. Então, irmão, lembremos, vamos pedir, antes de tudo, que Deus nos dê força para suportar as dificuldades do mundo terreno, e não provas mais fáceis. Esse que é o nosso grande desafio. Como diz Divaldo, a promoção com Jesus é testemunho, e cada medalha é um período de tormento que você enfrenta. Então, os tormentos, eles são necessários para que possamos alavancar a nossa caminhada evolutiva e, acima de tudo, compreender a justiça divina e entranhar no nosso mundo íntimo a obra divina que Ele nos fala, que o Mestre Jesus nos fala. Se queremos trabalhar na mediunidade, Jesus já disse, né? Estão preparados para beber no meu cálice? Vocês querem, mas vocês estão preparados? Então, irmão, vamos nos preparar, vamos nos fortalecer na caminhada para conquistar o reino de Deus no nosso mundo íntimo e não nos perturbermos, não nos desequilibrarmos em situações transitórias. Muito obrigada, irmãos. Comentem os nossos vídeos, compartilhem. Até a próxima.